O que é o NERD RIO? 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 O que é o NERD? 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 O NERD RIO? O NERD RIO? O que é o NERD? O NERD RIO? O que é o NERD? O que é o NERD? O que é o NERD? O NERD RIO? O que é o NERD? Você pensou que eu tomava. Chato.